Bem-vindos ao Centro DAO, sou Marco Moura, professor de Tai Chi Chuan e Kung Fu. Eu quero trazer uma questão em relação ao Tai Chi Chuan enquanto arte marcial. Muitas pessoas têm dúvida em relação ao Tai Chi Chuan enquanto arte marcial por conta dos seus movimentos suaves, lentos. É diferente de uma modalidade de luta que a gente vê nitidamente os movimentos e golpes explosivos, rápidos. Porém, o Tai Chi a gente deve pensar que, antes de tudo, é uma modalidade baseada em princípios filosóficos. O conceito de Yin e Yang. O Yin como aquilo que está ainda em desenvolvimento, aquilo que é suave, frágil. E o Yang como um aspecto daquilo que já se desenvolveu, que já tem força, vitalidade, rapidez. Existem modalidades baseadas apenas no Yang. Modalidades externas que os movimentos são mais duros e brutos. E isso faz com que a nossa força seja meramente externa. Uma força muscular. Depois que você envelhece, você já não consegue mais ter um bom rendimento nesse tipo de modalidade. O Tai Chi é uma prática para a vida toda. A gente trabalha o aspecto Yin e desenvolve até o Yang. Então, a gente trabalha a nossa força interna, mobilizando a nossa energia vital, trabalhando princípios de coordenação do nosso corpo para poder expressar a nossa força interna. Então, é a força que tem raiz na fragilidade. É a rapidez que tem raiz na lentidão. E dessa forma, então, se torna uma prática mais completa. Então, a gente treina principalmente o aspecto Yin, de suavidade e lentidão para desenvolvermos, para mobilizarmos a nossa energia vital. Mas podemos muito bem, depois, se tivermos interesse, trabalharmos o aspecto mais da marcialidade. Eu vou mostrar alguns movimentos do Tai Chi Chuan estilo Pai Lin, que é considerado um estilo bastante suave, de Tai Chi, até terapêutico, mas também nós conseguimos direcionar para o aspecto marcial dessa modalidade. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.